Quer deixar seu jardim mais bonito? Confira neste vídeo como criar bordas para seus canteiros. Mas antes, inscreva-se no canal do Jardim das Ideias Steel e ative as notificações para ser sempre avisado quando tiver vídeo novo por aqui. O primeiro passo é marcar o espaço onde será a borda do seu canteiro. Você pode utilizar uma tábua, uma corda ou até mesmo a mangueira do seu jardim. Não se preocupe em deixar tudo retinho. Um jardim com personalidade pode ter formas orgânicas e suaves. Agora é hora de cortar a borda do canteiro. Para isso, utilize uma pá meia-lua. Solte o solo ao longo da borda do canteiro. Você pode utilizar um garfo de jardinagem, ansinho ou forcado. Se o solo estiver seco, borrife-o com água para reduzir a poeira. Viu como é simples? Você pode seguir essa dica para separar suas plantas do gramado, deixando o jardim com um aspecto mais definido. Gostou do tutorial? Então acesse o blog Jardim das Ideias Steel para ver muito mais. E se tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário pra gente. Vamos adorar responder você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus